Vamos garoto, o Bitcoin tá desse jeito, hoje dia 19 de julho, olha aí, ah garoto, ah garoto, e tem que renovar o trato dele, ele tá desse jeito novamente, o garoto tá ajeitado, vamos garoto, esse é o Bitcoin, lembrando que a fêmea dele tá fora de casa, não tá aqui, o Bitcoin tá puro de tudo, só no trato, nós íamos aqui ó, trazer uma água nova, filtrada e a melhor ração do Brasil, a propássaro natural competidor, é isso aí, nosso garoto tá desse jeito, tá querendo ir pra guerra, quer ir pra guerra, E aí